Nós vamos falar sobre logaritmos naturais. Vamos começar com a seguinte pergunta. Nós temos uma função exponencial, digamos, f de r, que toma valores em conjuntos positivos, f de x igual a a elevado a x, onde a, por exemplo, é maior do que 1. Podia ser o a entre 0 e 1, mas vamos tomar a maior do que 1, de modo que f seja uma função crescente. O caso de a positivo menor do que 1 se faz de modo inteiramente análogo. Então, nós temos essa função. Então, é claro que essa f é crescente, logo, é injetiva. Por ser crescente, é injetiva. Agora, para que a gente possa definir logaritmo, precisa saber que f é sobrejetiva. Então, f é uma abjeção entre r e r mais, daí tem uma função inversa, que essa inversa da função exponencial é a função logaritmo de base a. Isso nós vimos na vez passada. Mas essa questão da f é sobrejetiva, como sempre acontece quando a gente quer saber que uma função é sobrejetiva, envolve a questão de saber o seguinte. Dado um y pertencente a r mais, existe um x pertencente a r, tal que a elevado a x é igual a y. Esse x é único porque a f é crescente. Portanto, é injetiva, não pode existir dois x tais que a elevado a x1 e a elevado a x2 sejam ambos iguais a y, já que nós estamos vendo que f é injetiva. Mas a questão de saber que existe um x, significa que a gente tem que achar esse x. Dado o y, esse x, esse x é chamado, é chamado logaritmo na base a do número y. A existência do logaritmo é uma questão que só pode ser respondida utilizando a completeza do conjunto dos números reais. De um modo ou de outro, não é uma questão algébrica, é uma questão, digamos assim, uma questão topológica. Vamos ver um exemplo. Vamos supor, por exemplo, que eu tomo a igual a 10. A igual a 10 e tomo y igual a 3, por exemplo. Então, eu quero achar. O problema é achar o logaritmo. Na base 10 de 3 é um número x tal que 10 elevado a x seja igual a 3. E que número é esse tal que 10 elevado a x é igual a 3? Esse número x não pode ser racional. Será x um número racional? Se x for um número racional, então eu terei 10 elevado a p sobre q igual a 3. Então, elevando tudo a potência q, fica 10 elevado a p igual a 3 elevado a q. Com p e q inteiros. Mas essa igualdade que eu acabei de escrever aí, com p e q inteiros, é uma igualdade absurda. Basta olhar para os fatores primos. Por exemplo, os fatores primos de 10 elevado a p são 2 elevado a p e 5 elevado a p. Então, os fatores primos aqui são 2 e 5. 3 elevado a q só tem 3 como fator primo. São q fatores primos iguais a 3. Então, os fatores primos desse lado são 2 e 5 e os fatores primos desse lado são 3. Então, isso é absurdo. Impossível. Então, se existir x, ele é irracional. Se existir x, x é irracional. Mas como é que existe x? Então, nós vimos, está demonstrado aí no livro, de uma forma bastante sucinta, e está dada a ideia de como é que a gente prova que o x existe. Será que existe uma maneira mais fácil, menos algébrica, menos abstrata e mais visível de enxergar a existência do x? Bom, essa é uma coisa que nós vamos ver agora. Outra coisa é a seguinte. Nós nos acostumamos na escola, desde o ensino médio e depois na universidade, a tomar conhecimento de um número que é um número, à primeira vista, estranho, porém, é um número que eu diria ubíquo. Ubíquo significa que está em toda a parte. Em toda a parte aparece o e. O número e. É como o número pi também, que é outro número. Mas o número pi é mais fácil de entender. O pi é simplesmente a área de um círculo de raio 1. A área de um círculo de raio 1 é pi. Então, o número e é um desses números que aparecem estranhamente. Por exemplo, na escola a gente aprendeu, desde a faculdade, que é o limite, quando o n tendo para o infinito, de 1 mais 1 sobre n elevado a n. Mas de onde vem esse limite? Por que isso? Qual a razão? Qual a explicação para isso? Uma explicação possível para isso, então, eu tenho várias explicações, eu acho que a mais evidente é a seguinte. Vamos supor que uma pessoa disponha de uma certa quantidade de dinheiro e empresta esse dinheiro. Por simplicidade, vamos chamar de 1 a quantia que a pessoa possui. Então, vamos supor também ainda, por simplicidade, que a pessoa resolve investir essa quantia a um juro de 100% ao ano. É um absurdo, mas quem já viveu a época da inflação galopante no Brasil não acharia tão absurdo assim, mas é totalmente absurdo. mas é uma ideia, vamos supor que tenha esse empréstimo seja de 100% ao ano. Então, passado um ano, ele vai lá, ele vai receber 100%, então ele ganha duas unidades. Vamos chamar de dois reais. Prestou um real, 100% ao ano ganhou dois reais. Mas essa pessoa... Espera aí, eu vou fazer o seguinte, eu vou emprestar por um semestre, aplicando, fazendo esse investimento por um semestre, em vez de um, eu recebo só um meio. Depois eu reinvisto esse dinheiro, então, agora eu não tenho mais um, eu tenho um e meio, então, ele vou receber aqui um e meio ao quadrado. Quer dizer, o e meio aplicado a 100% ao ano, durante um semestre, dá um meio de juros, dá a metade de um e meio, então vai dar um e meio ao quadrado. Então, ele gostou da história, porque um mais um e meio ao quadrado é maior do que um e do que dois, porque o nosso investidor sabe da desigualdade de Bernoulli, sabe que um mais um e meio ao quadrado é maior do que um mais duas vezes um e meio, que é um mais um, que é dois, então dá maior do que dois. Ou então faz a conta direto, um mais um e meio é três meses ao quadrado, dá nove quartos, nove quartos é maior do que oito quartos, que é dois. Então, ele gostou da história, ele disse, ah, então faz o seguinte, eu vou dividir o ano em doze meses, cada mês eu recebo um dozeavos de juros, então, durante doze meses, o capital total vai ser um mais um dozeavos ao quadrado. Então, a pessoa se entusiasma e diz, puxa vida, então se eu dividir, em vez de pagar por mês, eu pagar, eu reinvestir diariamente, eu vou receber no fim do ano um mais um sobre 365, digamos que o ano não seja bicho de sexta, elevado a 365. Então, ele fica satisfeito, isso aqui é mais, cada um mais um e meio ao quadrado é menor do que um mais um dozeavos a doze, etc. De um modo geral, um mais um sobre n, elevado a n, vai ser menor do que um mais um sobre n mais um, elevado a n mais um, e aí a pessoa se entusiasma e diz, ó, eu vou fazer tomar cada vez intervalos menores e vou ganhando cada vez mais, não tem limite porque eu vou ganhar. O começo do raciocínio está certo, cada vez maior o que eu vou receber, mas isso aqui é sempre limitado por três, não importa qual for o número n que eu tome. Então, no final da história, se eu tomar n cada vez maior, eu vou tomar o limite quando n tendo para o infinito, de um mais um sobre n, elevadão a n, é um número chamado e, que é o que a pessoa vai receber se aplicar o que se chama de juros contínuos. Se aplicar a quantia de um real durante um ano a 100% ao ano por juros contínuos. Se você quiser explicar o que é que o número é para uma pessoa interessada em investimentos, em finanças, você diz, o número é, é o rendimento de um capital de um real durante um ano em juros contínuos de 100% ao ano. Ok? Mas, isso é uma forma, assim, digamos, monetária de explicar uma origem do número é. Existem outras ilustrações igualmente concretas. concretas. Mas nós vamos usar para o número é uma outra explicação que é, foi uma explicação que no fundo foi obtida independentemente pelo grande matemático inglês Isaac Newton, matemático e físico, e por um padre belga chamado Gregório de São Vicente. Então, a ideia é a seguinte, depois eu vou explicar para vocês de onde é que surgiu essa ideia. Vamos considerar essa figura aqui. Essa figura aí é o que se chama o ramo positivo da hipérbole equilátera. isso aqui é o gráfico é o gráfico da função f de r mais em r mais em r em r mais f de x igual a 1 sobre x. Quer dizer que os pontos dessa curva aqui estão esse é o eixo do x aqui o eixo dos y os pontos dessa curva são os pontos que tem uma abscissa x ordenada a 1 sobre x. Então, isso é o que se chama o ramo positivo da hipérbole equilátera. Então, essa figura o que é que tem essa figura? Aqui, a gente já pode olhando para a figura descobrir qual é o número 1 aqui o ponto que tem a abscissa 1 é só o ponto que eu tomo isso aqui quando isso aqui der um quadrado exatamente isso aqui é o 1 porque o inverso do 1 é 1. Ok? Então, essa é a figura básica que serviu de ilustração ao o matemático Isaac Newton e o Eufrade Belga Gregório de São Vicente a gráfica da função y igual a 1 sobre x. O que é que tem isso a ver? Tem a ver o seguinte, aí eu tenho o número 1 aqui, então eu vou tomar, vou apagar esse x aqui para não confundir, eu vou chamar de x agora aqui um ponto qualquer. Isso aqui é o que se chama uma faixa de hipérbole, a faixa de hipérbole compreende dentro dos pontos de abscissa 1 e de abscissa x. De um modo geral, nós podemos olhar para essa figura e imaginar dois pontos A e B e tomar a faixa de hipérbole compreendida entre A e B. Isso aqui é o que se chama AH de AB. Vou representar dessa forma. Hipérbole de A até B. Isso aqui é o conjunto de todos os pontos da forma x 1 sobre x onde x varia entre A e B. então isso aqui é uma faixa de hipérbole HAB. Muito bem. O que é que é a área? Ninguém tem dúvida sobre o significado ou ninguém imagina que tem dúvida sobre o significado da área dessa faixa de hipérbole. agora se apertar a pessoa que acha que sabe qual é a área o que significa a área essa pessoa se não for treinada em matemática vai ter dificuldade de explicar o que é. Então nós vamos dar uma definição precisa do que significa a área dessa faixa aqui. A área dessa faixa aqui é obtida do seguinte modo eu decomponho o intervalo em subintervalos não precisam ser todos o mesmo comprimento em subintervalos em cada um desses subintervalos eu considero o retângulo que tem esse subintervalo como base retângulo esse inscrito na faixa de hipérbole. Então eu tenho vários retângulos aqui a soma das áreas desse retângulo a área do retângulo ninguém tem dúvida é a base vezes a altura então a soma das áreas desse retângulo ou antes a figura formada por todos esses retângulos é o que se chama de um polígono retangular inscrito na faixa de hipérbole H de A até B então esse é o polígono retangular numa figura um pouco maior para ficar mais claro então isso aqui é um polígono polígono retangular é o que é um valor aproximado da área de HAB é o número real cujas cujas aproximações por falta são as áreas dos polígonos retangulares polígonos retangulares inscritos 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 nessa faixa de hipérbole quanto maior for o número de pontos da subdivisão do intervalo AB mais aproximado é o valor da área do polígono retangular mais aproximado em relação à área de HAB então a área é o número real cujas aproximações por falta são as áreas dos polígono retangulares inscritos isso significa que essa área é um número que é maior do que a área de cada um desses polígono retangulares porém se você quiser você pode tornar essa diferença entre a área da faixa de hipérbole e a área do polígono retangular tão pequena quanto você queira desde que você tome uma subdivisão do intervalo AB em intervalos bem pequenininhos então essa é a definição da área é o número real porque todo número real é definido por suas aproximações alguns números reais como os números racionais eles são definidos exatamente dois terços é o quociente de dois por três mas raiz de dois por exemplo está definido por meio de suas aproximações um 1,4 1,41 1,414 e assim por diante quer dizer você tem valores cada vez mais aproximados pois bem a área da faixa de hipérbole é o número real cujas aproximações por falta são as áreas dos polígono retangulares inscritos nessa faixa de hipérbole muito bem uma vez tendo essa noção vocês vão dizer puxa você está fazendo um rodeio danado para chegar no logaritmo estou querendo dar uma definição de logaritmo natural de um número eu chego lá então uma coisa que a gente verifica é o seguinte se eu perguntar se eu então eu tenho três números A e B e C todos três números positivos sendo A menor do que B a área de AC até BC é igual a área de H AB quer dizer se eu pegar uma faixa de hipérbole que vai de A até B e multiplicar isso aqui é a área que vai de A até B agora eu multiplico A e B pelo mesmo número C eu tenho outra outra faixa aqui que vai de AC até BC essa nova faixa aqui eu estou desenhando de modo a ter um C maior do que 1 porque aí o C maior do que 1 faz com que essa largura aqui seja menor do que a largura obtida a nova largura seja maior do que a anterior esses dois polígonos essas duas faixas tem a mesma área a gente vê intuitivamente por isso porque se aqui por exemplo a base foi ampliada em compensação a altura foi reduzida e a razão para isso é o seguinte a área de cada uma dessas faixas tem com valores aproximados as áreas dos polígonos retangulares nelas inscritos quando eu tomo um polígono retangular significa uma reunião de retângulos inscritos se eu pego um retângulo e multiplico a base por C e a altura por C ou melhor se eu multiplico a base por C e a altura por 1 sobre C a área do retângulo permanece igual quer dizer se eu tiver um retângulo de base X altura Y a área dele é XY se eu tomar a base X vezes C e a altura Y sobre C a área dele continua sendo XY porque é X vezes C e Y dividido por C multiplicando da XY então quer dizer quando eu passo de cada retângulo desse aqui para um retângulo correspondente aqui para um retângulo correspondente nessa nova faixa eu mantenho as áreas os retângulos mudam de forma porém as áreas permanecem iguais logo esse é o ponto fundamental isso essa foi a observação crucial feita por essas pessoas que eu já citei Newton e o Gregório São Vicente o que isso tem a ver isso tem a ver com o seguinte fato é que se assim vou tomar mais outra definição então aqui eu tenho o gráfico da função Y igual a 1 sobre X que é o ramo positivo da parábola Y igual a 1 sobre X eu já disse antes que o ponto 1 é aquele ponto em que eu tenho aqui um quadrado então eu tomo X aqui um número X qualquer então vou chamar definição defino uma função F de R mais em R assim F de X é igual a área da faixa de pérbola que vai de 1 até X eu tenho essa faixa aqui de 1 até X então essa área aqui eu chamo de F de X isso se o X for maior do que 1 se X for menor do que 1 se eu situar um X linha aqui a área F de X vai ser menos a área de H de 1 até X vai ser isso aqui tomado negativamente então por definição essa função F está definida assim por definição está definida é ótimo essa função F foi definida da seguinte forma F de X é a área de H de 1 sobre X essa área aqui é o F de X se o X for maior do que 1 se X for menor do que 1 positivo porque só tem F está definido só para nome positivo F de X é menos a área pois bem essa função F tem as seguintes propriedades então F é uma função definida para todo o número real X desta forma e tem a seguinte propriedade F é crescente isso é mais ou menos óbvio mais ou menos é óbvio mesmo porque se eu aumentar o X por exemplo essa área aqui cresce então se eu aumentar o X aqui também a área decresce mas decresce negativamente significa que cresce menos 1 meio é maior do que menos 1 por exemplo então essa é uma função crescente e além disso isso aqui é o fundamental além disso F de X Y é igual a F de X mais F de Y aí vocês vão me dizer pelo amor de Deus como é que você desencavou essa propriedade F de X Y é igual a F de X mais F de Y a razão para isso é a seguinte é que F de X Y é igual a área da da hipérbole que vai de 1 até XY agora a faixa de hipérbole que vai de 1 até XY é a área de a faixa de hipérbole que vai de 1 até X mais a área da faixa de hipérbole que vai de X até XY vamos supor aqui no meu desenho que o X que o Y é um número maior do que 1 então o XY é maior do que o X fica assim então essa área aqui que vai de 1 até XY a soma de área de 1 até X mais a área de X até XY mas acontece que a área de 1 até X é F de X e a área de X até XY isso aqui é a mesma coisa que a área de 1 a Y porque nós já vimos aqui que quando a gente multiplica os dois extremos da base de uma faixa de hipérbole pelo mesmo número a área não se altera então isso aqui eu multipliquei o extremo inferior por X e o superior por Y é a mesma coisa que a área de 1 até Y de 1 até Y é a mesma coisa que de X até XY até F de X mais F de Y eu estou passando por cima de alguns detalhes para dar a ideia do essencial os detalhes que eu estou omitindo são o caso de considerar o caso de X menor do que 1 e Y maior do que 1 mas essas coisas estão feitas com bastante cuidado no livro o livro é matemática do ensino e do volume 1 então isso aqui é o ponto essencial então nós temos o teorema que é o teorema de caracterização das funções logarítmicas o teorema de caracterização das funções logarítmicas diz o seguinte se você tem uma função com essa propriedade então se E pertence a R mais é tal que F de E é igual a 1 então F de X é igual a E elevado a X para todo X maior do que 0 então veja bem o teorema vou chamar não vou chamar de E vou chamar de A aqui por enquanto se eu tenho uma função crescente que transforma produtos em soma essa função desculpe estou confundindo as boas se A é um ponto tal que F de A é igual a 1 então F de X é igual a logaritmo na base A de X é isso que eu queria dizer então se eu tenho um número real positivo é tal que F de A é igual a 1 e tem uma função que tem essa propriedade então essa função é o logaritmo naquela base então significa o seguinte aqui está a nossa faixa a nossa hipérbole o ramo positivo da hipérbole aqui lá aqui eu tenho o número 1 então se eu pegar um número A tal que essa área tem o valor 1 então essa minha função é o logaritmo naquela base não é um número A qualquer essa função é uma função bem determinada então vou chamar de E o número tal que essa área aqui seja 1 aí vocês vão perguntar peraí mas como é que você garante que esse número existe eu garanto por um raciocínio puramente geométrico se eu tomar um X bem próximo de 1 essa área vai ficar bem próxima de 0 se eu tomar um X muito grande essa área vai crescendo é engraçado porque é bom a gente tomar conhecimento do fato de que essa área de 1 até X embora essa figura seja uma figura que vai ficando cada vez mais fininha 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 vai tendendo para 0 essa área de 1 até X aumenta acima de qualquer limite prefixado de qualquer cota prefixada se eu posso tomar o H a área dessa faixa aqui tão grande quanto eu queira é desde que eu tomo o X suficientemente grande por quê? por causa disso aqui por exemplo se eu tomar F de 2 elevado a N vai ser N vezes F de 2 olha F de 2 é um número positivo porque 2 é maior do que 1 é claro que uma função desse tipo esqueci de dizer uma função desse tipo o F de 0 o F de 1 é 0 F de 1 é 0 porque se você multiplicar por 1 é a mesma coisa que não multiplicar então multiplicando X por 1 isso aqui fica F de X mais F de 1 mas F de X vezes 1 é F de X então F de 1 é 0 obrigatoriamente então o 2 é maior do que 1 então F de 2 é maior do que 0 é um número positivo então se eu ficar multiplicando por N eu posso fazer esse número tão grande quanto eu queira logo essa função não é uma função limitada ela assume valores tão grandes quanto eu quiser então ela começa aqui a função tomar um X aqui e a função F de X é essa área aqui então é bem pequenininha mas à medida que eu vou fazendo o X crescer essa função vai crescer o valor dessa área vai crescendo crescendo quer dizer supera qualquer cota prefixada inicialmente então em algum ponto ela vai ser igual a 1 ela vai de 0 até infinito em algum ponto ela é igual a 1 no ponto que for igual a 1 eu chamo esse ponto de E então E é o número por definição de E é o número tal que essa área aqui é 1 quando essa área for 1 essa base aqui por definição é a definição de E então a definição de E é essa aqui então esse número então esse teorema está demonstrado no livro não vou demonstrar porque eu já não quero cansar muita paciência de vocês então veja bem então existe um número tal que essa área é igual a 1 e esse número chama-se o número E então essa é a definição geométrica do número E para a gente enxergar o significado do número E muito bem então o significado do número E me parece agora claro é o único número real positivo tal que essa área aqui é igual a 1 que é a área é a área da faixa de hipérbole que vai de 1 até E esse número a gente pode calcular com os valores aproximados que quisermos e gerar 2,71 ou 82 mas é um número irracional como todos os números famosos são números irracionais muito bem a demonstração desse teorema aqui não tem nada de misterioso é que mostrando isso aqui se F de A é igual a 1 então por exemplo F de A elevado a N vai ser igual a N vezes F de A mas F de A é igual a 1 então F de A elevado a N é igual a N então assim para N natural porque A elevado a N é A vezes A vezes A vezes A produto de N fatores iguais a A então por causa dessa condição 2 aqui se F de A é igual a 1 bom por causa da condição 2 se eu tomo produto de N fatores iguais a A então isso aqui fica F de A mais F de A mais F de A mais F de A porque F transforma produto sem soma então fica N se vale para N natural aí a gente mostra que também vale para N racional e para N qualquer então F de A elevado a X vai ser igual a X daí resulta que o X F de A elevado a X é o logaritmo de A elevado a X na base A F de X é o logaritmo de A elevado a X então essa é a função exponencial vista dessa maneira agora vista geometricamente a função exponencial de base E é uma função logarítmica ou melhor função exponencial não função logarítmica de base E isso é o chamado logaritmo natural então logaritmo natural a gente representa assim então isso aqui e essa função é a função logaritmo natural de X às vezes se chama logaritmo neperiano eu não gosto de chamar neperiano porque embora seja uma homenagem ao Napier que é um escocês que introduziu logaritmos foi uma das pessoas que introduziu logaritmo teve um suíço também o Burg que introduziu logaritmo mais ou menos na mesma época porque o logaritmo do Napier não era exatamente esse era o mais complicado essa forma de olhar para o logaritmo como sendo o expoente que se deve elevar o número para obter o número dado o expoente ao qual se deve elevar a base para obter o número dado essa definição foi devida a Briggs que era um professor inglês e como se sabe os logaritmos foram inventados como um processo de simplificação de contas porque é uma coisa que transforma produtos em soma então simplifica enormemente o poder computacional na época em que não havia máquinas eletrônicas ou mecânicas ou o que fosse máquina para fazer essas contas a pessoa tem que fazer as contas na mão e os logaritmos vieram apareceram como um grande auxílio para efetuação de contas especialmente para os astrônomos e daí para as navegações muito bom então esse aqui é o o logaritmo neperiano mas por que que esses logaritmos eu prefiro chamar de logaritmos naturais por que que esses logaritmos são assim importantes eles são importantes bom porque a função logarítmica é o inverso da função exponencial e a gente tem a função exponencial e a A função exponencial serve para caracterizar certos tipos de grandezas, como nós já vimos na aula anterior, em que nós temos, por exemplo, vamos considerar um exemplo simples de uma droga na circulação sanguínea de um ser vivo. Essa droga pode ser um remédio, pode ser outro tipo de droga qualquer. Então, essa droga vai, uma vez atingindo na corrente sanguínea uma certa concentração chamada concentração plasmática, ela tende a ser eliminada pelo organismo através da urina, do suor, etc. E nós vimos que, de acordo com as propriedades características da função exponencial, se a massa da droga existente no seu corpo no tempo T é igual a M de T, e no instante inicial, vamos chamar de M0, então, a massa do tempo T é igual a M0 vezes A elevado a T, que é onde A é uma constante que depende da substância. Mas o problema está em que esse A aqui, ele não dá muita informação a respeito da substância, e da maneira como ela é eliminada, é muito mais conveniente escrever A elevado a T como sendo E elevado a alfa a T, todo... Nesse caso aqui, de uma massa existente, de uma massa que vai sendo eliminada, o A é menor do que 1. Nesse caso. essa função exponencial é decrescente, claro. Então, os físicos, economistas, engenheiros, e mesmo matemáticos, que utilizam a matemática em suas ocupações diárias, ou diárias, sei lá, sua ocupação principal, preferem usar desse modo a função exponencial de base E, por uma razão muito simples, é que, quando eu escrevo o M de T como sendo M0 vezes E elevado a alfa a T, esse alfa aqui dá uma ideia de como é da rapidez, da taxa de decrescimento, taxa de variação da substância. Esse alfa está ligado à taxa de variação. Vamos ver isso de que modo? Mas antes de ver isso, quer dizer, por que que... O que eu estou querendo dizer é o seguinte, por que que a função exponencial de base E tem uma relevância e tem um destaque superior ao destaque de qualquer outra base? Não é que, deixando a regra, a fórmula que dá a variação da quantidade da substância à medida que o tempo passa sendo essa, não é que isso aqui seja uma coisa absurda. Não é, mas acontece que, escrito desse modo, é mais prático. Mas vamos ver um exemplo extremamente simples no qual essa forma mais rudimentar, digamos assim, pode ser útil. Por exemplo, uma pessoa ingere um antibiótico. Isso aconteceu comigo. Estava com dor de garganta, tomei um antibiótico. E lendo a bula do antibiótico, eu verifiquei, está escrito lá o seguinte, que após 24 horas, a concentração plasmática, quer dizer, a taxa de... dessa substância no meu sangue, máximo, quer dizer, na hora que eu ingeri, essa concentração plasmática reduz-se a 10% do que tinha no início. quer dizer, depois de 24 horas, então significa que M, M0, A elevado a 24, quer dizer, vamos tomar o tempo medido em horas. Então, M0 vezes A elevado a 24, vai ser igual a um décimo de M0. É isso que, matematicamente, é isso que está escrito na bula. Dizia o seguinte, depois de 24 horas, a concentração plasmática dessa substância no seu organismo reduz-se a 10%. Acontece que o médico que me receitou o antibiótico tinha dito que eu devia tomar uma dose dessa cada 12 horas. Então, eu queria saber o que é que ainda restava se depois de 24 horas reduz-se a um décimo, depois de 12 horas, o que é que era? Acontece o seguinte, que A elevado a 12 é igual à raiz quadrada de A elevado a 24. Não é a metade, é a raiz quadrada. Então, quer dizer, M0 vezes A elevado a 12 é igual à raiz quadrada de M0 vezes a raiz quadrada de A elevado a 24. Mas a raiz quadrada de A elevado a 24 é igual a um décimo Então, cancelando o M0 fica A elevado a 12 é igual a, perdão, cancelando o M0 quer dizer, isso aqui é o M depois de 12 horas. Então, M de 12 horas é igual a isso. A elevado a 12 é igual a um décimo é a raiz quadrada de um décimo. A elevado a 24 é um décimo, a raiz quadrada de A elevado a 24 é a raiz quadrada de um décimo. Então, a raiz quadrada de um décimo é mais ou menos 0,312. Então, tinha mais ou menos 312 milésimos da substância ou mais ou menos um terço. Então, isso é um exemplo extremamente simples de uma situação em que você pode fazer isso sem utilizar a função exponencial de base E. Agora, por que as pessoas preferem usar, os cientistas que utilizam a matemática preferem usar a função exponencial de base E? Porque a função exponencial de base E ela destaca esse coeficiente alfa aqui que é a taxa de crescimento, a taxa de variação da quantidade da substância que se está estudando. Essa taxa de variação é a taxa de variação da derivada da função. Então, a derivada da função em relação ao tempo a derivada se F de X é igual a E elevada a X então, a derivada é igual a alfa vezes E elevada a X que é igual a alfa vezes F de X Ah, bom, mas acontece o seguinte, como é que eu sei que a derivada é igual a isso? A derivada por definição é o limite quando H tende para zero de F de X mais H menos F de X dividido por H então eu tenho que ver qual é no caso aqui eu quero saber qual é o limite quando H tende para zero de E elevado a alfa X menos E elevado perdão alfa X mais H menos E elevado a alfa X dividido por H isso aqui vou deixar o limite vou deixar o limite vou olhar só para essa expressão isso aqui isso aqui fica alfa X E elevado a alfa X aqui fica E elevado a X menos 1 a E elevado a alfa X menos 1 dividido por H não desculpe E elevado a alfa H dividido por H menos 1 isso aqui essa expressão essa expressão aqui é a mesma coisa que E elevado a alfa X multiplicado por E elevado a alfa H menos 1 dividido por alfa H isso aqui vezes alfa ok quer dizer eu multipliquei o denominador e o numerador pelo mesmo número alfa para ficar alfa aqui e alfa aqui cancelou então o problema é esse aqui fica igual que eu vou chamar esse alfa H de Y por exemplo fica alfa vezes E elevado a alfa X vezes E elevado a Y menos 1 sobre Y então o problema reduz-se ao seguinte é achar o limite quando Y tende para 0 de E elevado a alfa Y menos 1 sobre Y quem estudou o cálculo vê várias demonstrações dessa igualdade que é uma igualdade absolutamente essencial no certo sentido ela caracteriza a função exponencial de base L isso aqui agora quem olha para a função exponencial sobre a forma geométrica como nós estamos usando olhando agora essa expressão aí essa igualdade desse limite se torna bastante natural pelo seguinte porque então tem aqui E elevado a alfa Y perdão E elevado a Y E elevado a Y menos 1 sobre Y Então E elevado a Y menos 1 sobre Y então eu tenho aqui o Y eu tenho aqui essa área E elevado a Y muito bom então agora eu vou fazer o seguinte eu vou comparar áreas se essa área aqui E elevado a Y perdão essa área é logaritmo de Y desculpe se isso aqui é E elevado a Y isso aqui é logaritmo de E elevado a Y que é Y então essa área é Y então olhando para essa figura o que é que eu vejo eu tenho um retângulo menor aqui contido nessa faixa de hipérbola que por sua vez está contida nesse retângulo maior então eu tenho duas desigualdades aqui o retângulo menor a área dele é E elevado a Y menos 1 vezes a base isso aqui é a base E elevado a Y menos 1 é a base e isso aqui é a altura qual é a altura? a altura é 1 sobre E elevado a Y isso aqui é a altura 1 sobre E elevado a Y então está na cara isso aqui é a função Y igual a 1 sobre X então a área desse retângulo é essa aqui E elevado a Y menos 1 dividido por A elevado a Y essa área como o retângulo está contido na faixa de hipérbole é menor do que a área da faixa de hipérbole mas a área da faixa de hipérbole é Y agora por sua vez a área da faixa de hipérbole está contida nesse retângulo maior esse retângulo maior tem base E elevado a Y menos 1 e altura 1 então E elevado a Y menos 1 e altura 1 então tem essa desigualdade aqui por essa desigualdade eu divido tudo por E elevado a Y menos 1 e fico com o seguinte vou escrever de baixo para cima agora dividindo tudo ambos os três membros dessa desigualdade por E elevado a Y menos 1 fico com 1 sobre 1 sobre E elevado a Y é menor do que Y sobre E elevado a Y menos 1 que por sua vez é menor do que 1 então isso vale qualquer que seja o Y positivo então tem essa desigualdade essa desigualdade conduz imediatamente ao limite que eu quero quando eu faço o Y tender para 0 esse Y dividido por E elevado a Y menos 1 fica espremido entre o 1 e o E elevado a Y que quando o Y tende para 0 isso aqui é elevado a 0 é 1 então fica espremido entre 1 e 1 não tem outro jeito tem que ser igual a 1 então eu acho essa demonstração dessa desigualdade é a mais convincente é a mais clara como acontece com as demonstrações que utilizam área porque a gente enxerga é evidente que vale essa desigualdade aqui é só olhar para a figura dessa desigualdade resulta essa aqui e por conseguinte essa expressão aqui está compreendida entre 1 e um número que tende para 1 quando o Y tende para 0 então isso aqui é 1 consequentemente voltando aqui esse limite aqui é igual a 1 então esse limite o limite quando o H tende para 0 vai ser igual a isso aqui que não depende de H então a derivada se F de X é igual a E elevado a alfa X então F' de X é igual a alfa vezes F de X alfa vezes E elevado a alfa X então a função exponencial de base E ela tem essa propriedade que na verdade é uma propriedade característica dessa função ela é uma função cuja derivada é o múltiplo da própria função múltiplo constante da próxima função isso significa que a taxa de variação dessa função é proporcional ao valor e é isso que faz com que ela seja uma função de extrema utilidade nas ciências e na vida cotidiana quando você tem grandezas cujo crescimento é proporcional ao valor dessa grandeza como por exemplo juros bancários juros do empréstimo de um modo geral você tem os juros são proporcionais à quantia aplicada então quer dizer daí resulta que a função que rege a a a a variação é uma função do tipo exponencial é claro que se fosse uma função assim do tipo exponencial b vezes e elevado a alfa x e g linha de b seria ainda igual a alfa vezes g de b g de x g linha de x e alfa vezes g de x isso não altera em nada que o g vai multiplicar por b b é uma constante então essa é a razão pela qual a função exponencial é de utilidade ok eu acho que para ter uma visão mais ou menos ampla do conceito de função exponencial a sua relação com os logaritmos e por que que a função exponencial de base e é relevante primeiro que o número é não é um número tão absurdamente imposto a a nossa crença porque é uma coisa natural é o número tal que faz com que essa área aqui seja igual a 1 segundo lugar função exponencial que é a função exponencial de base e ela tem ela tem essa propriedade de que a sua derivada é proporcional ao valor da função quer dizer a taxa ela rege as grandezas que crescem ou decrescem proporcionalmente ao que existe no momento com população por exemplo população de bactérias população humana também né e e outra coisa é que utilizando essa figura essa visão geométrica da função exponencial a gente consegue desigualdades desse tipo se a gente olhasse para a função exponencial sob forma de definição analítica que a definição precisa correta matematicamente dá um trabalhinho você verificar uma desigualdade desse tipo e provar que a derivada é igual mas olhando geometricamente a coisa fica simples ok então isso é mais ou menos o que eu queria dizer o que eu falei de modo algum substitui a necessidade de leitura do livro o que eu falei representa a minha maneira de olhar para essas coisas quer dizer a atitude que eu procuro ser uma atitude pragmática não sei se eu consigo mas a tendência é de que seja uma atitude pragmática e olhar essas coisas sem mistério e ver por que que as coisas são assim de que modo se pode fazer a fim de que elas se tornem compreensíveis o livro está muito mais claramente exposto porque é uma coisa que a gente escreve corrige reescreve até chegar a um ponto que nos pareça satisfatório então o próximo assunto que a gente vai falar é o último capítulo do livro que fala em funções que eu vou falar é o último capítulo eu vou falar em voca Obrigado.